Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que aumentam as opções de atendimento ao cidadão pelo número 135 da Previdência Social. Prorrogada a permanência da Força Nacional de Segurança Pública nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Maranhão. E ainda, 25 hospitais universitários vão receber 54 milhões de reais para serviços ambulatoriais e hospitalares. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!